Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal, é um prazer imenso tê-lo aqui, tá certo? Semanalmente, pessoal, nós temos aulas de matemática aqui no canal. Você pode estar sempre acessando aqui, curtindo nossa aula, compartilhando nosso canal com seu coleguinha, tá bom? Que você recapitula a matemática e vê que não é tão difícil quanto você imagina, quanto você pensa. É bem fácil, é simples, tá certo? Ok? Vamos à aula de hoje. Nós vamos ver, pessoal, um processo prático para o cálculo do MDC. O cálculo do MDC por divisões consecutivas. A professora, existe outro método de fazer o cálculo do MDC? Existe sim, e você vai perceber como é simples e como é fácil aqui nessa aula de hoje. Beleza? Vem comigo. Como é que você faz? Você vai efetuar a divisão entre os números envolvidos, por exemplo, 5 e 10. É do 10 dividido por 5. Se for exato, o menor deles é o MDC. Se não for exato, tá? Divide-se o menor deles pelo resto obtido. Você vai fazer isso até obter uma divisão exata, sendo o último divisor considerado o teu MDC. Professor, parece ser bem fácil porque eu só vou fazer divisão. Exatamente. Mas faz um exemplo para a gente perceber aqui como vai facilitar mesmo isso. Com certeza. Vamos ao exemplo. Agora. Qual o MDC entre 12 e o número 20? Enquanto você quer fazer da moda antiga, faça aqui. Vou te lembrar de você assinar o nosso canal. Inscreva-se, tá bom? Compartilha com o seu amigo. Pega o link do vídeo. Coloca nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos da escola, tá beleza? Do racha. Das atividades, enfim, que você faz, tá bom? Lembrando também do nosso perfil no Instagram. Matematicando Now. Toda semana tem desafios lá também para você comentar. É a turma que eu tenho gostado bastante, tá bom? Pensou bem? Vamos lá? Vamos à solução? Ora, você pega o 20 dividido por 12. Você vai ver que o resto vai ser igual a 8. Porque se você multiplicar 12 por 2, por exemplo, vai dar 24, vai ultrapassar. Então, fica 20 dividido por 12. 1 vezes 12. 12, né? 20 menos 12, resta 8. Utilizando o resto como novo divisor, você pega 12 dividido por 8. Vai dar igual também a 1. Com o resto igual a 4. Você pega esse teu último divisor ali, o 8, e divide por 4. Deu resto igual a 0. Opa! Se o resto é igual a 0, então a gente achou o MDC. Perfeito. É o teu último divisor, que é o número 4. Esse é o processo prático por divisões consecutivas. Simples assim, pessoal. Só envolve divisão. Você vai fazendo a divisão entre os números e pega o resto, se for inexato, até obter uma divisão exata. E o teu último divisor dessa divisão exata é o teu MDC. Beleza? Professor, era tão fácil assim? Sim, sim, senhor. Poxa, professor. Marca aqui o 4, né? Vamos marcar aqui o 4. O senhor pode fazer só mais um exemplo para eu perceber? Com certeza. Vamos lá. Exemplo 2. Qual o MDC entre 80 e 30? Hein? Qual será o maior divisor comum entre 80 e 30? Enquanto você pensa aí, pessoal, você raciocina aí como vai ser esse MDC, curta nossa página no Facebook. Descrição aqui no vídeo, tá certo? Aproveita lá. E aí, já sabe como é que vai ser? Já tem a noção em solucionar esse problema? Qual o MDC entre 80 e 30? Beleza? Vamos lá. Desse modo, pessoal. Você pega 80 e divide por 30, certo? Você vai ter igual a 2 com o resto igual a 20. Pega agora o teu último divisor ali e 30 e divide pelo resto. 30 e divide por 20. Vai dar igual a 1 com o resto igual a 10. Depois, pega o 20 e divide por 10. Dá igual a 2. E o resto é igual a 0. Quer dizer que o maior divisor comum de 80 e 30 é quem? O número 10. É simples, gente. Você vai exercitando isso e vai ver que é muito prático. Facilita bastante a sua vida, tá certo? Beleza, obrigado. Espero que você tenha adorado esse método, tá bom? Fique aguardando o próximo vídeo que a gente vai ensinar também coisas da gás para você ver que matemática não é esse bicho papão. E é fácil, simples e prático. E você reconhece aqui, pessoal, a sua facilidade, tá bom? Com as nossas aulas. Tá certo? Na descrição do vídeo aqui, pessoal, nós temos a nossa página no Facebook para você partir. O nosso perfil no Instagram para você se inscrever. Nosso canal no YouTube, tá bom? Nos siga no Instagram, tá certo? Tem o nosso contato, nosso e-mail para você quiser falar com a gente, tá bom? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Um abraço. Até a próxima aula. Valeu!